A solidariedade e o afeto estão sempre presentes nas suas músicas. A que você atribui essa necessidade de criar sempre uma aproximação dos outros através da sua arte? Eu acho que é o seguinte, que na minha casa sempre foi assim, sempre teve muita gente. Então, geralmente era assim o descanso das outras mães. Então, a gente foi criado sempre com muitos amigos. E sempre naquele negócio de repartir, repartir espaço, repartir ideias. A gente, com muitos amigos, a gente repartiu estrelas. E quando eu comecei a mexer com música mesmo, foi junto com o Wagner Tiso, de repente foi junto com o Márcio Borges mais tarde. Aí apareceu o Fernando Brant, apareceu o Ronaldo Barça, mais tarde aqui no Rio também. Sempre as minhas coisas foram com as pessoas juntas. Eu não gosto de ficar sozinho. Eu não gosto de trabalhar sozinho, eu não me importo. Por exemplo, eu não preciso ir para um quarto separado, isolado, para ir compor uma música. Eu gosto de gente. Então, isso tem uma coisa que a gente não deve guardar, só para dentro de casa, esse lance. Então, tem que botar na música, tem que botar em tudo que a gente faz na vida, principalmente no mundo do jeito que está. Porque é uma loucura, né? Você ver o que está acontecendo aí, né? Tudo que está lá, com essas guerras, com o pessoal destruindo tudo, destrói e mata, destrói o Brasil. Destrói a terra mais bonita que já botaram aqui. Então, aí destrói o ser humano. Essa é tudo destruição, destruição. E, de repente, todo mundo está precisando mesmo de união. De união para acabar com... Para que não se acabe com o mundo. Para que não se acabe com a coisa, com o presente mais bonito que alguém podia ganhar, que é a vida. Né? Então, é isso. Dentro das coisas que eu faço, não só na música, cantar a amizade, cantar a irmandade, tudo. Mas é também na vida, na convivência. Né? Eu tenho que fazer no cotidiano aquilo que eu canto. Porque senão eu estou mentindo. E mentir não é o meu forte. Você trabalhou com um dos melhores diretores do mundo, né? O mais famoso, o Herzog. E tem outras experiências também em cinema. Como é que é isso? Conta essa tua relação com o cinema. Eu acho que o cinema completa a música. A música completa o cinema. E quando eu faço uma música... Está sempre passando um cinema na minha cabeça. No meu violão. No meu piano. Nas minhas coisas. Sempre tem o cinema presente. Porque muitas vezes na minha vida, desde a minha infância, eu já me peguei assim, representando. Chegava assim e fazia teatro. E já fiz teatro profissionalmente também em São Paulo. Na época eu morava lá. E, por exemplo, geralmente uma timidez que eu tenho perante as câmeras, né? Para fazer, por exemplo, uma entrevista. Para fazer uma coisa que eu não tenho para trabalhar como ator. Antigamente, até algum tempo, creio que há uns cinco anos, você bebia um pouco demais, talvez, para poder enfrentar o palco, não é isso? Você sabe que eu vivia assim e não era só para enfrentar o palco. Eu vivia. Sabe, começava com o boteco, com amigos, com não sei o que, tal coisa. Eu vivia, fazia parte, a bebida fazia parte do cotidiano. E, então, para enfrentar o palco, aí também vivia, né? Mas aí aconteceu uma coisa, quando eu ainda morava aqui no Rio, que um dia eu passei na praia, passei pela praia, assim, e me deu uma nítida impressão, sabe, de que eu estava do outro lado do mundo. Sabe, eu não fazia parte do colorido, sabe, eu não fazia parte do dia, não fazia parte da noite, da noite mesmo, sabe. Eu não fazia parte do mundo, eu estava vivendo separado. E, de repente, me deu uma angústia tremenda daquilo. Eu falei, mas eu não quero ser isso. Eu sou uma pessoa, sabe, eu sou uma pessoa legal, eu quero viver. Eu não me senti vivendo. Então, a partir desse dia, eu parei mesmo. Sabe, nunca mais estou preciso para nada. E posso te dizer uma coisa. Melhorou 500%. Se não existisse o ideal, se não existisse o otimismo, nem música eu não estava fazendo mais. No Ministério das Alagoas, você homenageia o senador Teutônio Vilela. Como é que é esse negócio de fazer uma música para uma pessoa que ainda estava viva na época? Olha, geralmente, né, a gente faz muitas homenagens a pessoas que estão mortas, né. E eu não sou tão a favor de fazer apenas para pessoas que estão mortas. Eu gosto muito de fazer para quem está vivo. Para quem está ali. Porque você sabe que quando, de repente, você chega num lugar e tem uma pessoa que te passa uma coisa muito séria, que você acredita nela, você encontrar uma pessoa que você possa acreditar totalmente nela, que faz você crer que... Então, você pode acreditar em outras, que tem outras por aí. Então, são essas pessoas, acho que são pessoas especiais, né, que fazem a gente crer realmente na humanidade. Então, uma dessas foi o Teutônio Vilela. Na fase que ele estava mais falante, assim, pegou muito, principalmente político. Porque político é a coisa mais difícil do mundo de acreditar em político. É uma loucura, né, política, política doideira. Então, de repente, uma pessoa como o Teutônio Vilela, e que fala aquilo tudo, e a gente entende como verdade, então vamos fazer uma homenagem para essa pessoa. Então surgiu o Menecel das Alagoas. Eu gostaria que você falasse de travessia e da sua volta ao Rio de Janeiro. Olha, antes do Rio de Janeiro ainda teve várias coisas. Porque eu fui para São Paulo, num festival, aquele berimbau de ouro. O primeiro tinha sido o que a Elisa ganhou com o Arrastão, né? E o segundo, então, a gente chegava lá e pegava uma música. Ninguém sabia quem era o compositor, o outro sabia. Sabe, aquele negócio de festival? Defendi uma música do Baden e do Lula Freire, que era Cidade Vazia. E outra coisa também que eu não tinha, não fiquei com muita, não fiquei com boa impressão desse festival que eu participei, cantando a música do Baden. Então eu não queria participar mais de festival nenhum. E depois eu conheci o Agostinho dos Santos, que chegou para mim e falou assim, olha, vai ter um festival no Rio de Janeiro, quem sabe a gente bota umas músicas lá, você bota umas músicas lá. Eu falei, não, não vou botar não. Aí ele ficou insistindo muito tempo e eu não cedi não, né? Aí um dia ele chegou para mim e falou, escuta, eu estou querendo fazer um disco e preciso de umas três músicas. Você grava para mim na casa de um amigo meu? Eu gravo. Aí fui lá com o violãozinho, gravamos um som bom. Eu gravei três músicas e entreguei para ele a fita e pronto, ele ficou com a fita. Um dia eu estava na porta da TV Record, passou um pessoal para mim, pô, meus parabéns, hein? Aí eu falei, meus parabéns por quê? Aí saiu o pessoal, pô, que barato, hein? E eu não estou sabendo de nada, né? Aí passou a Elis e falou, me deu um abraço. Eu falei, mas escuta, eu gostaria de saber o que é que está acontecendo. Aí eu falei assim, mas é que você não está sabendo. Eu falei, não, não estou sabendo. Não, você está com três músicas no Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro. Eu falei, não, isso é engano, eu não botei. Quando eu falei isso, aí eu lembro, não é possível, né? Porque o Agostinho fez uma coisa dessas, né? E aí de repente eu ouvi uma risada atrás. Aí eu olhei para trás, era o Agostinho dos Santos, né? Que é o grande responsável pela travessia aí no mundo, né? Ele escreveu as músicas no festival. No, no, no. E aí E aí Obrigado.